Para apimentar as vendas, a Lifan lançou o modelo X60 com o esperado câmbio CVT. Em Salvador, teve festa para apresentar a novidade. E o Bahia Motor estava lá para conferir de pertinho. Eu, Frank de Castro, estou aqui na Bahia VIP no lançamento do Lifan X60 2018 e sendo o repórter para um dia aqui no Bahia Motor. Vamos, galera! O Lifan X60 é o carro chinês mais vendido do Brasil e hoje está sendo repaginado com todo o conforto que você merece. Agora ele com o câmbio automático CVT, o lançamento 2018, que tem uma tecnologia fantástica, novo acabamento, novo interior, nova frente. O carro realmente está muito bacana, vale a pena. Venham conhecer! A gente vem acompanhando o desenvolvimento da Lifan desde a primeira vez. O Lifan veio a primeira geração, a gente gostou do carro porque é um carro diferenciado. É um SUV que não tem concorrente, não pela questão de preço, mas também pela questão da qualidade do carro. E cada vez o carro vai se aperfeiçoando mais. Hoje, com esse carro de câmbio automático, que é o que a gente pretende pegar aqui, eu vejo que a qualidade vai melhorando, a intenção é sempre ir se aperfeiçoando. E a gente quer que o cliente goste de coisa boa e o Lifan está aí para provar isso. O conforto do carro é bom. O que mais me chamou a atenção do carro foi pela estética dele, a qualidade que ele tem, entendeu? E a garantia que é importante. Quando uma empresa dá cinco anos de garantia é porque ela acredita no produto que ela fez e lançou no mercado. Então, isso foi o que mais me atraiu. A Lifan lançou o novo X60 com várias inovações tecnológicas, que é a minha área. Entre essas inovações eu destaco o câmbio CVT. É extremamente importante o carro ter um câmbio eficiente. E a Lifan não mediu esforços para colocar nesse novo modelo um câmbio extremamente moderno e extremamente eficiente. É o câmbio e a transmissão que fazem a ligação da roda com o motor. Não adianta você ter um motor moderno, eficiente, com grande desempenho e econômico, se você não tiver uma transmissão que leve esses recursos para as rodas. Então, é importante. E a Lifan utilizou o câmbio CVT, que é o que tem de mais moderno. Ele ainda é superior em termos de eficiências com relação ao câmbio hidramático. Ele funciona através de polias de diâmetro variável. Isso faz com que o carro seja mais econômico, tenha mais desempenho e também aumente a vida útil do próprio motor. Então, esse destaque eu acho fundamental, essa transmissão CVT que equipa o novo X60. A CIDADE NO BRASIL